Há poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as três crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na Igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as três crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém em 1917 naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, faz, iria até de ser humano prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. Duas das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer pela conversão dos pecadores porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores e então faziam sacrifícios toda a hora, enfeitiam, não comiam, não bebiam, não bebiam água em pleno verão quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas não puderam resistir-lhe. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história das conversões dos pecadores e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado depois tem outra gravante para lá, da morte das duas, dos dois irmãos tem depois, como fica que sobreviveu a Lúcia adolescente em vez de acabar por enfim aquilo tudo porque a senhora de fato, mas afinal não valeu às duas crianças elas morreram da pneumónica como é que depois anda a querer implantar uma coisa a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes quando os próprios dois supostos videntes morreram ela não os protegeu aos seus próprios então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente para ela fazer uma vida normal não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida isto é uma coisa idioma, é um crime No livro Fátima Nunca Mais o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a igreja reconheça a suposta mentira A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar Portanto, para lá, tudo o que a Cúria Romana ganha em publicidade porque até uma simples disserta, uma pajela paga direitos de imagem e, portanto, e paga precisa matar a Cúria do Vaticano depois o próprio santuário tem de fazer chegar se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois uma abultadíssima berba que a gente nunca chegará a saber como estão em jogo tantos interesses e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro por um lado de dinheiro e por outro de multidões que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo só com uma mudança radical da própria igreja é que ela dirá tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela porque queremos ser uma igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística e não queremos ser uma grande empresa a gente think que a gente percebe o problema é do que o problema é uma grande empresa turística e não queremos ser uma grande empresa lotion mas se não esquecer todos os dois alimentos né a gente reversa O que é isso?